Olá galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Em primeiro lugar, quero desejar um feliz dia das mães a todas as mães. Quero agradecer também você que parou tudo que você estava fazendo para ouvir esse cara aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho hoje do Nobu, Nobu e a raça Basenji. O Nobu é da raça Basenji, a raça Basenji é originária ali da África, da África para São José e da escola Manny Dog Training para o mundo. A gente está aí em alguns países já, graças a Deus. Obrigado a vocês, tá? Então vamos lá, o Nobu é da raça Basenji, ele tem um ano e dois meses e a família decidiu colocá-lo em um dos nossos programas de treinamento, tá? No caso ele vai participar do treinamento intensivo aqui da escola, tá? O Nobu, ele, por ser um Basenji, ele tem bastante energia, é um cachorro que late pouco, ele não late para qualquer coisa, ele não tem o ímpeto de ficar latindo, e até por isso que a família decidiu, optou por pegar esse cachorro, porém, essa raça também tem algumas características, tá? E a gente vai bater esse papo agora. Essa raça Basenji, ela tem um ímpeto, né? Um desejo de ficar sempre alerta. É um cachorro que fica sempre alerta. O Nobu, por exemplo, é um cachorro que fica sempre alerta, nunca dá pausa, nunca descansa, tá? Isso é bem ruim. Imagina você aí ficar sempre na correria, com a cabeça acelerada, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Imagina isso. Então, o Nobu tá aqui, um dos motivos dele é a gente fazer com que ele estacione, fazer com que ele descanse, fazer com que ele relaxe, tá? Uma das coisas que ele vem apresentando também dentro de casa, dentro do apartamento que eles vivem, é a ansiedade e separação. Então, o Nobu não tem a habilidade de ficar sozinho. Ele fica muito tempo sozinho, ele fica pouco tempo sozinho, ele já começa a choramingar, ele fica bem agitado, ele fica mais agitado ainda, começa a correr para um lado e para o outro, correr para um lado e para o outro. E a família ali fica um pouco engessada, né? Então, não tem uma vida ali, uma vida de paz, né? Imagina que você vai sair da sua casa, vai resolver qualquer problema, vai para uma festa, vai curtir um cinema, só que a sua cabeça está presa no cachorro que ficou em casa e você fica preocupado. Então, a gente quer quebrar aí essa etapa também de ansiedade e de separação. Já nos ambientes sociais, o Nobu não consegue ficar quieto, ele não consegue se comportar, ele não é aquele cachorro que senta, deita e aguarda. Então, esse é outro motivo que ele está aqui, tá? Dentro das caminhadas, no ambiente de rua, né? Em passeios, é muito desconfortável, né? Passear com ele hoje. Por quê? Porque ele fica puxando. Então, aquela pressão contínua, né? Pode dar ali qualquer problema, né? Seja na traqueia, seja na coluna, independente da ferramenta que está usando, tá? Então, a pressão contínua, como eu sempre digo, não faz bem nem para você, nem para o seu cachorro. Então, no caso do Nobu, a gente vai trabalhar com ele o relaxamento dentro de casa, tá? Fazer com que ele ganhe essa habilidade de se comportar e ficar esperando os donos dele, quando os donos dele estiverem fora, tá? Educação sanitária é uma coisa também que o Nobu só faz as necessidades, né? De um tempo para cá, ele só vem fazendo as necessidades do lado de fora. E isso é muito ruim, por quê? Porque em dias de muita chuva, em dias de calor intenso, ou simplesmente quando os donos não conseguem sair com ele, aí fica difícil. Imagina você ter que parar tudo o que você está fazendo para ter que descer, né, do seu apartamento, sair várias portas, ir até a rua, para ele fazer as necessidades, né? Então, a gente vai tentar aí equilibrar todas essas etapas, tá? Colocar aí a balança certinha. Então, para que ele venha fazer a higiene sanitária também dentro do apartamento, em cima ali do tapete higiênico, obviamente, que ele consiga, né, fazer, que a família consiga fazer os passeios com o Nobu, sem ser arrastado, sem ele ficar engajando com outros cães. Para vocês terem ideia, ele para o meio, no meio das necessidades dele, tá? Ele corta no meio a necessidade para ir engajar com outro cachorro. Então, isso é muito ruim, muito ruim mesmo. Então, a gente está aqui para fazer com que ele consiga permanecer dentro de casa, de uma maneira saudável, de uma maneira tranquila, mais relaxada possível, quebrando todos os passos de ansiedade, tá? E eu quero explicar um pouquinho o nosso training plan, tá? Nosso training plan, ele... Então, tudo vai começar aqui, ó. Nosso plano de treinamento com o Nobu, lembrando que cada cão, cada cachorro é um indivíduo, tá? E cada cachorro a gente tem uma forma diferente, embora sejam os mesmos exercícios, mas a gente vai fazendo de acordo ali com que o cão tem mais dificuldade. Então, aonde ele tem mais dificuldade é onde a gente vai trabalhar primeiro. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer com o Nobu é o protocolo de caixa, tá? Protocolo de caixa de transporte. Primeira coisa, tá? Por quê? Nobu, ele precisa saber aonde ele vai relaxar, aonde ele vai dormir, aonde ele vai passar um tempo descansando, que seria em... nada mais, nada menos que na caixa de transporte, tá? É um ambiente, né, que os cachorros procuram depois que eles aprendem que a caixa de transporte é um local de segurança. Então, é um lugar que o cachorro automaticamente vai procurar quando ele se sentir com medo, quando ele se sentir ameaçado ou simplesmente quando ele quiser ir dormir, quando ele quiser descansar, tá? Eu sempre gosto de fazer a comparação da caixa de transporte com o teu quarto, tá? Quando você tá com uma dor de cabeça, quando você tá indisposto, né, o último lugar que você vai querer ficar é na sala, onde tem uma rotina de pessoas, onde tem televisão, onde tem um monte de gente falando. Então, você procura o seu quarto e vai relaxar, vai descansar e vai passar aquele período ali sozinho, tá? Então, a caixa de transporte nada mais é para os cães do que a toca deles, o ambiente aonde ele vai descansar, vai relaxar e vai procurar quando ele tiver afim, tá? Então, o protocolo de caixa de transporte, ela vai consistir aqui no nosso treinamento com o Nobu em duas etapas, tá? Primeira coisa, relaxamento e a segunda coisa, duração, tá? Por que, Éder? Por que duração? Vamos lá. Caixa de transporte, além de todos esses benefícios que eu citei, ela é um ambiente aonde você coloca o seu cachorro e vai ficar tranquilo, tá? Eu não recomendo, nós aqui da escola e outros treinadores também não recomendam que vocês larguem o cão de vocês quando ele ainda não sabe, né, quando ele não tem aquela habilidade, quando ele não tem a maturidade sozinhos na casa e vá, por exemplo, tomar um banho, tá? Vá, por exemplo, buscar uma pizza, o cachorro não pode ficar sozinho. Então, a gente usa a caixa de transporte também como um protocolo de segurança, porque no interim que vocês desceram, que vocês saíram, tá? Ou simplesmente estão no banho, o cachorro pode comer qualquer coisa, tá? Se ele mastigar um celular, tem uma bateria lá dentro de lítio-porímero. Então, se ele mastigar aquilo, aquilo vai explodir na cara dele, tá? Além do bem material, o seu cachorro vai sofrer graves consequências. Então, a gente indica sempre a caixa de transporte pra essas etapas. O cachorro não fica sozinho sem a supervisão, tá? O cachorro não fica sozinho sem a supervisão. Então, se ele precisar ficar sozinho, que não tenha nada, não tenha ninguém, apenas uma câmera ali, coloque ele dentro da caixa de transporte, aonde a gente já está criando essa associação, que é uma ferramenta pro cachorro relaxar, tá? E o cachorro deve te esperar, por isso a duração deve te esperar ao longo do tempo que você estiver ali bastante ocupado, que não vai conseguir dar, fazer esse monitoramento em cima do seu cachorro, tá? A segunda coisa, haja visto que é um basenji, tem bastante energia, a gente vai trabalhar com o exercício ativo, mais o exercício passivo. O exercício ativo, a gente vai colocar, vai fazer uso bastante, vai colocar bastante ele em cima da esteira ergométrica, tá? Então, o que a gente quer aqui? Esteira ergométrica, tá? A velocidade baixa, cachorro lá em cima, focado. Então, com a velocidade baixa, o cão, ele tem que se concentrar mais, ele precisa se concentrar mais. Então, a gente já faz duas coisas em uma, né? A gente drena a energia do corpo dele e como ele precisa de muita concentração, a gente começa a drenar um pouco da energia mental também. É onde o cachorro deita, dorme, fica bem tranquilo e relaxado, tá? Obviamente, que não apenas consistindo dentro do exercício ativo, com esteira, também faremos as nossas caminhadas, nossa caminhada estruturada, como a gente gosta de colocar aqui, tá? Que é focado do ponto A ao ponto B, caminhar e voltar, claro, com alguns espaços de tempo ali para o cachorro fazer as necessidades, sentir, cheirar, correr, né? E depois a gente volta para o exercício de foco, tá? Então, a esteira, ela é muito importante, é muito legal para vocês aí que tem o cachorro bem agitado, tá? No caso do Nobu, a gente vai usar essa estratégia, tá? De esteira, bem devagar, cachorro em cima, focado, nos dias de chuva, muito importante, né? Que vocês não vão conseguir sair, dias de chuva intensa, frio intenso, calor insuportável, tá? Então, a esteira, ela serve para isso. Além de todos esses benefícios, a esteira, ela mantém o exercício, né? Dentro de uma constância, tá? Então, ele vai ficar ali por alguns minutos, por algumas horas, dependendo do exercício, só que ele vai ficar nesse exercício dentro de uma constância, e isso é extremamente importante. É uma coisa que a gente não consegue fazer isso lá fora, tá? Por mais que eu recomende, ó, cachorro muito agitado, você vai andar devagar, mas a gente sempre alterna, né? Então, a gente, às vezes, está andando um pouco rápido, às vezes, está andando devagar, mas a esteira não. A esteira, você faz a programação e ela, do início ao final do exercício, ela mantém essa constância. É onde a gente consegue mais ainda o foco do cão, tá? E aí, a gente vai mesclar esse exercício ativo com o exercício passivo, que é o nosso famoso place, tá? Fora da caixa, place, e a gente vai dividir em três etapas, tá? Primeiro, duração, tá? A gente vai colocar o cachorro lá, vai apresentar o place, no caso, o Nobu, vai apresentar o place e vai fazer com que ele tenha duração. Depois disso, a gente vai aplicando as distâncias, tá? E depois das distâncias, as distrações, tudo que faz o Nobu ficar alerta. Então, seja um barulho no hall, seja a campainha, seja abrir, fechar de portas, qualquer coisa que deixe o Nobu agitado, a gente vai colocar isso dentro do exercício do place, tá? Qual a finalidade disso? Finalidade disso é que ele simplesmente consiga relaxar. Esses barulhos, Nobu, eu resolvo. Isso aqui, eu resolvo. Pode voltar, deitar, fica dormindo aí, fica quietinho, tá bom? Então, é mais ou menos isso aqui, a primeira etapa, tá? Queria trazer pra vocês do que a gente quer alcançar, de como está o Nobu e como a gente vai fazer, tá? Pra ele ir adquirindo essa performance, esse alto desempenho, tá? Que é simplesmente sentar, deitar e ficar tranquilo, tá bom? mais uma coisa aqui sobre a caixa de transporte, tá? A caixa de transporte, ela possibilita esse afastamento, tá? Haja visto que o Nobu, ele tem apresentado ansiedade de separação, ou seja, ele não consegue manter uma distância dos donos, tá? E eu não tô falando de distância longa, não. Tô falando de pequenas distâncias, tá? Então, esse cachorro entra em parafuso, só quem tem ansiedade severa, você, ser humano, só você, sabe do que eu tô falando. Então, quando o cachorro começa a ficar muito agitado, se ele defecar, se ele comer coisas, não é pra chamar a sua atenção, e sim, porque ele entrou nesse momento, nesse estado, nessa consciência de ansiedade, tá bom, galera? Bom, agora o Nobu tá descansando na caixa, tá? Eu já tô fazendo essa associação e em breve, a gente vai aí dividir esses treinos, vai mostrar passo a passo pra vocês, espero que vocês acompanhem aí a evolução do Nobu, tá bom, galera? Agradeço a vocês novamente por estarem aqui, muito obrigado mesmo, de coração, se foi pertinente essas informações, curta, compartilhem, e fazendo isso, vocês ajudam não apenas o nosso canal, mas a outras famílias a acharem esse conteúdo, que eu acho, pelo menos na minha opinião, é de grande valia pra quem quer fazer aí uma alteração, uma modificação pro bem, pros seus cães, tá bom, galera? Beijo grande, forte abraço pra vocês, fico por aqui e até o próximo vídeo, acompanhem o Nobu. e até o próximo vídeo, o próximo vídeo, o próximo vídeo, o próximo vídeo, Obrigado.